E eu fui trabalhar como estagiário do Instituto Evangélico do Rio de Janeiro, na Tijuca, com o Abobo Pastor 295. E lá, depois de um ano, o capelão titular da unidade se mudou e eu assumi como capelão e fiquei durante quatro anos. E nessa época eu fui presidente da Associação de Capelania do Estado do Rio e vice-presidente da Associação Nacional de Capelania. E a gente plantou o trabalho de capelania hospital em todos os estados do Brasil, mas 13 países fora. E aí, quando eu estava lá, no meio de tudo isso, um capítulo da minha vida. Eu tive um infarto, com 25 anos de idade. E o meu cardiologista me obrigou a abrir mão de muita coisa da minha vida, para poder pensar um pouquinho em mim. E aí eu saí das associações e foi quando eu recebi o convite da doutora Cláudia Neilo, diretora da unidade 4 do Inca, para poder implantar o trabalho de capelania ou de suporte espiritual no Instituto Nacional de Câncer. O que ela me propôs foi tudo que eu sempre sonhei em fazer, mas até então nenhum diretor de hospital tinha me dado a oportunidade de fazer. nós somos hoje a primeira capelania do Brasil a evoluir no prontuário do paciente. Assim como o médico faz a abordagem e evolui, assim como a psicologia faz a abordagem e evolui, a capelania faz o atendimento e evolui no prontuário. aqui tem um, o Amori faz parte do nosso equipe de capelania, né, e sabe que o Dr. Opa, também, desculpa, também, e sabe que a gente evolui no prontuário, através de uma ficha da capelania que vai para esse prontuário. Agora, quando é que a gente tem contato com você, tanto que o Dr. Onde está sabendo dessas coisas tão importantes? Estou contando agora, está vendo? Você não é mineiro, né? Sou mineiro. Ainda é, você está quietinho. Quietinho, exatamente. Bom, para o outro lado, eu sou pastor dessa igreja, né, essa igreja cristã de Ipanema, eu estou aqui há cinco anos, atualmente eu estou à frente da igreja como pastor, no período de licença do nosso pastor efetivo, que é o Rebrando Edson Fernando de Almeida, Bom, mas assim, dentro dessa área da espiritualidade, da capelania, eu fui aprofundar meus estudos nisso, fiz licença de filosofia depois, e hoje eu faço mestrado em ciência da religião, exatamente estudando o tema da espiritualidade relacionado à área da saúde. E comecei a dar aula no próprio instituto, no Inca, voltado para essa área da espiritualidade. Então, o que eu vou apresentar nessas três aulas é um pouco da experiência de 11 anos de Inca e 15 anos trabalhando com o suporte espiritual. Então, deixa eu só contar um pouquinho da história de como é que eu fui parar lá no Inca, em toda essa situação. A doutora Cláudia Neylo, que era diretora do Inca, dessa unidade do Inca, ela foi estudar cuidado paliativo na Inglaterra, naquele que é o principal centro de cuidados paliativos no mundo, que é o St. Christopher, e ela estudou com a Susan Saunders, que é o principal nome de cuidado paliativo no mundo. E a gente vai falar mais sobre ela na próxima aula. Quem é essa mulher, Susan Saunders? Mas, a Saunders virou para a Cláudia e disse, olha, se você quer plantar um trabalho que a ideia do Ministério da Saunders envia a Cláudia foi para ela voltar e implantar no Instituto Nacional de Câncer o trabalho de cuidados paliativos, ou seja, uma assistência aos pacientes sem possibilidade de cura. E a Saunders disse para ela, se você quer voltar e plantar um trabalho que seja coerente, você não pode deixar de levar em consideração os aspectos espirituais dos pacientes. E ela disse, olha, não sei o que é isso. Eu não aprendi na faculdade o que é aspecto espiritual, eu não sei. E aquilo que eu vejo no Brasil, eu acho que não é disso que você está falando. Porque o trabalho que eu vejo no Brasil é um trabalho religioso, do evangélico que entra para converter o católico, do católico que entra para rezar, do espírita que entra, não. Mas trabalho suposto espiritual, eu não sei. E a Saunders apresentou, então, a Cláudia, o capelão do St. Christopher, e ela passou uma semana com esse capelão, tentando entender o que era esse trabalho espiritual. Quando ela voltou para o Brasil, ela me procurou com essas ideias. O que é, de fato, o suporte espiritual que vai para além da questão religiosa, ou do background religioso de cada paciente, porque essas questões espirituais vão transcender as questões religiosas. Então, não é eu, como um pastor, que entro para poder convencer o paciente da minha ideologia, ou da minha história religiosa, ou da minha carga religiosa, assim como não é o católico que entra para poder convencer, não. Mas é um trabalho levando em consideração esses temas da espiritualidade relacionados à saúde. E é isso que a gente vai desenvolver um pouquinho hoje. E eu queria começar exatamente com uma frase da Cícero Saunders, quando ela vai dizer o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. O sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. O que é, de fato, o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Amém. 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 A Organização Mundial de Saúde, na década de 80, ela altera o conceito de saúde, incluindo o aspecto da espiritualidade no conceito até então. Ou seja, especificamente em 1987, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde passa a ser, saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. Apesar de ser uma evolução, digamos assim, dessa inclusão, ou seja, a espiritualidade faz parte do conceito de saúde, Jürgen Moltmann vai trazer uma crítica dizendo que essa definição de saúde torna a saúde inatingível para o ser humano. Quem de nós aqui pode dizer que vive num estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual? Parece que esse conceito de saúde torna a saúde uma utopia. É um conceito que traz um conceito de saúde inalcançável. E aí o Moltmann vai trazer um conceito, na sua definição de saúde, onde ele vai dizer saúde é a capacidade para superação da forma autônoma da enfermidade, da dor da enfermidade e da morte. Não é a ausência de dor e transtornos, mas é a força para viver com eles. Olha só, se entendermos como o Moltmann entende, a saúde deixa de ser o sentido da vida e passa a ser a consequência de uma vida com sentido. A saúde deixa de ser aquele ponto, segura aquele objetivo final, deixa de ser o sentido da vida e passa a ser a consequência de uma vida que é vivida com sentido. E aí a gente entra exatamente no conceito de sentido na própria existência. A espiritualidade, quando se fala de espiritualidade, uma tendência que a gente tem, muito comumente, é resumir a espiritualidade num eixo puramente vertical, que diz respeito ao relacionamento, à ligação, ou o que lá que seja, do indivíduo, do ser humano com o sagrado, com Deus. Entretanto, a espiritualidade passa também por um eixo, que é um eixo horizontal, que diz respeito ao indivíduo, exatamente como essa vida. Uma espiritualidade que se retém só ao eixo dessa verticalidade e não leva em consideração essa horizontalidade. É uma espiritualidade que tem uma tendência muito grande em se transformar numa religiosidade e não uma espiritualidade. Há uns dois meses eu fui participar de um congresso de espiritualidade, eu fui, não para falar, mas para participar mesmo. Eu fui com uma amiga minha, psicóloga e tal, e a gente foi... E algumas pessoas falaram, cara, não vai não, porque é ruim. E a gente falou, não, a gente é persistente, vamos lá ouvir e tal. E a gente foi. E é um congresso grande de espiritualidade, e eles resumiram da seguinte forma. Então, primeiro, eu descobri que eu não sou espiritual. Não sou. Tenho nada de espiritual. Porque, assim, as pesquisas, né, Ara? A palestra Evidências Científicas para a Espiritualidade. Aí apresentaram coisas como... Pessoas com nível de espiritualidade mais alto são menos obesas. Pessoas com nível de espiritualidade mais alto têm uma vida mais saudável. Pessoas com nível de espiritualidade mais alto... Então, começam a apresentar uns argumentos, né, que a gente começa a pensar, primeiro, o que é essa régua? E, segundo, é pegar uma variável só para poder falar de algo que é bem mais amplo. E, no fundo, é um grupo que tem uma certa religiosidade, e a espiritualidade, no final, só vale se ela pode ser legitimada com o crivo daquela religiosidade. Em outras palavras, uma espiritualidade laica não é uma possibilidade nesse contexto. Eu tive um paciente ateu, convívio, e quando eu, uma vez, eu conversando com ele, eu disse, vem cá, o que você faz para conseguir, né, se superar? O que você... quais são os recursos que você utiliza? E ele disse, olha, antes da doença eu era surfista, eu amo o mar. Então, eu ainda consigo chegar ao mar, e quando eu entro no mar, eu piso no mar, parece que é o mar que está entrando em mim. Isso, que é uma experiência espiritual, é desconsiderado nesse outro contexto, porque não passa pela experiência desse sagrado. Não passa pela experiência dessa verticalidade. Então, espiritualidade é olhar exatamente nesses dois eixos, e desprezar essa horizontalidade, é criar um aspecto, ou uma espécie de uma religiosidade, que se prende não só a uma experiência com o sagrado, mas o meu sagrado. né, mas o meu Deus, mas a noção que eu tenho de Deus, desconsiderando, inclusive, outras manifestações de sagrado que podem existir, de acordo com a fé de cada uma das pessoas. De uma fé, agora sim, institucionalizada ou elaborada, né. Doutor John Tarpley, ele é coordenador de residência médica da Faculdade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Ele vai dizer, não é apenas aceitável, e sim a prática de uma medicina melhor, levar em consideração, abordar as necessidades espirituais dos pacientes. Não é que seja aceitável uma medicina, que é uma boa medicina, leve em consideração os aspectos espirituais dos pacientes. A palavra do Herbert Benson, que é presidente do Instituto Mente e Corpo, da Universidade de Harvard, ele vai dizer, agora eu falei bonito, hein, Harvard? Ah, fica maluco, vai repetir, entendeu? Como somos a única espécie animal consciente da própria mortalidade, apresentamos um anseio orgânico pelo Eterno. Atualmente, muitos médicos estão começando a perceber que a fé pode ter uma influência profunda sobre a saúde e o bem-estar, sendo uma parte do tratamento. A fé não é um brinde do tratamento, se comporta em que ele chama um pastor para orar para você. Não. A fé, e lidar com as questões relacionadas à fé hoje, faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento. É interessante que eu estou vendo um homem da minha vida, assim, que... Hospitais que eu não trabalho, por conta, né, inclusive das aulas e tudo, começam a chamar para ver um paciente ou dois pacientes, que não tem um trabalho de suporte espiritual naquele hospital, mas que estão trabalhando com aquele paciente e falam, cara, não tem outra. Tem uma questão espiritual aqui, tem aspectos espirituais que têm que ser trabalhados, e aí muitas vezes chamam para ir lá para atender um paciente por conta dessa demanda. E hospitais que não têm, como o Inca tem, esse trabalho mais amplo de uma assistência espiritual. Agora, essa é uma necessidade, ou é uma... É uma demanda que não pode ser só emergencial, né. Me dá agonia, às vezes, com as psicólogas, eles sabem do que eu estou falando, quando o parapsicólogo nos andares, nos corredores, e falam, ó, fulano está chorando, vai lá. Parece que é pra ir, parece que é lenço, né, só vai quando está chorando, né. Então, na hora do desespero, vai chorando. Da mesma forma, os cuidados espirituais não podem ser só ou apenas nesse caso. Eu lembro quando eu implantei a capelania no Inca, a dificuldade que a gente tinha para colher as demandas hoje, estatisticamente, 87% dos atendimentos que nós fazemos é requisição da equipe de saúde, é requisição dos profissionais. Os profissionais solicitam e a gente dá prioridade a esses atendimentos. E eu lembro que quando eu plantei o trabalho lá há 11 anos, a gente chegava, a gente chegava no posto de enfermagem, tem alguma indicação para a capelania? Ah, fulano está morrendo. Ah, ciclano está com a PS10 aqui, está morrendo. Exatamente essa associação com o cara que chega, né, para dar extradunção na hora da morte. E é um trabalho para exatamente mudar essa ficha, ou seja, mostrar, não, não é só quando o paciente está morrendo. Existem outras demandas que vão surgindo no decorrer da vida e que devem ser levadas em consideração. A proximidade da morte é uma delas, mas não é a única. Demanda espiritual. Vamos pensar assim, mas a capelania tem, né, muitas vezes, essa associação. Eu lembro do nosso preevangelho, que uma vez eu fui atender um paciente, quando ele olhou no meu crachá, capelão, e falou, mas eu estou tão ruim assim. Porque na cabeça dele o capelão cheia para dar extrema unção. Quando a gente plantou no índice, a gente até mudou. No nosso crachá está escrito suporte espiritual, ao invés de capelania. Porque a gente já sentiu que essa palavra, capelão, por mais que ela tenha conseguido ficar muito bonito, né, na sua origem, mas ela agride por causa dessa história que está por trás dela. O padre, quando ia dar extrema unção, o cara fala, eu já estou perdido. O Eric Kessel, que é um discípulo da Cíceres Saunders, que eu citei no início, ele vai dizer, olha, o sofrimento não identificado não poderá ser aliviado. Cara, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu acho que aqui reside a maioria dos nossos problemas. Permitam-me parafrasear o Eric Kessel, o problema não identificado não pode ser resolvido. Eu acho que a maioria dos nossos problemas é que a gente não identifica o que é o problema. É o time que não faz gol e a gente está mudando o centroavante, mas é porque a bola não chega no centroavante, então o problema não é o centroavante. E eu acho que na nossa vida a gente está muito com o muro na ponta de faca por causa disso. Fechar o parênteses e voltar para cá. Se a gente não identificar o sofrimento, a gente não vai conseguir aliviar. O sofrimento não identificado não pode ser aliviado. E muitas vezes nós não percebemos isso e a gente está tratando o sofrimento que é de outra origem. Mas a gente está tratando, não vou falar na semana que vem, do conceito de dor total, mas que a César Saúl dos Crias cria esse conceito para dizer que a dor do indivíduo não é só a dor física. E tem dor que não é aumentando a dose de morfina. Não. Há a se questionar qual a origem dessa dor. Se o indivíduo é esse ser integral. A gente no INCA, que ela estava tomando, se eu não me engano, era 25,5 horas de morfina. Assim, e ela estava alegando dor 8. E a gente olhava e falava, pô, não dá, cara. A escala de dor é a escala de 0 a 10, né? E que a paciente vai dizer, cara, a gente olhava assim e falava, pô, dor 8? Cara, não dá. E a gente começou a questionar de onde que vinha essa dor. E quanto que ela alegava dor 8? Só no final de semana. Durante a semana ela alegava dor 2. O que que acontecia diferente no final de semana? A mãe, ela era um paciente jovem, a mãe que cuidava dela sempre ia pra casa. E no final de semana ela ficava com outros familiares que revezavam. Será que essa dor dela se trata com morfina mesmo? E a gente não está falando que não está doendo, porque não questiona quando o paciente dá o seu... Não, você não está com dor. Não, a gente não questiona. Mas será que essa dor é aumentando a dose de morfina que a gente trata dela? Será que a origem dessa dor é uma origem física, de fato? Vou ver só mais um aí. Não, 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 não. 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 Amém. 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 ele dá alta para ela depois de ter feito uma verdadeira mágica com ela, depois de ela ter bebido soda cáustica ele dá alta para ela satisfeito pelo resultado pensando em apresentar o próximo o caso no próximo congresso médico como coroação final, dois dias depois dela sair, recebe chamada urgente para ir ao pronto-socorro ela se suicidou, feito bebendo formicídeo e aí ele se descreve no texto assim em sua breve existência na pequena experiência de sua imaturidade, veio ensinar a homens velhos e calejados que é inútil reparar o corpo sem lanciatar também os abscessos da alma e ele questiona porque tem nenhum momento que eu parei de seu lado só para perguntar porque você fez isso? e eu estava tão preocupado com o seu corpo que eu esqueci seu espírito mais doente depoimento de profissionais de sabedoria aprendemos da tradição de ensino de nossas escolas médicas a valorizar a intervenção a só considerar que se está dando tratamento quando se está intervindo o que não nos prepara para agirmos como catalisadores da angústia do paciente e suportar a nossa nossa formação não nos ensina a parar para refletir sobre os nossos limites sobre os nossos limites uma grande discussão hoje que nós temos na academia é exatamente isso porque o profissional da saúde na verdade ele é treinado ele é preparado na academia para curar e o não curar muitas vezes se torna um sinal de fracasso mas Bruno ele deveria ser treinado para quê? para cuidar porque no próprio juramento a hipócrates que é feito curar quando possível aliviar quase sempre e consolar sempre curar nem sempre é possível mas o não curar se torna sinal de fracasso e aí muitas vezes para o médico da unidade de origem para encaminhar para a nossa unidade de cuidados coletivos do paciente assinar um encaminhamento é assinar um atestado de fracasso é dizer eu não fui capaz de curar eu não fui capaz de fazer porque eu não fui treinado para fazer mas o cuidado ele é sempre possível e a gente tem um problema de formação nesse sentido porque se discute muito pouco isso nas formações muito pouco essa questão só para vocês terem ideia e falando um pouco sobre talvez o resultado disso esse é um índice que o The Economist fez sobre qualidade de morte os países que tem a melhor qualidade de morte em outras palavras assim tentando resumir o paciente morre com menos dor o paciente morre com menos sofrimento então essa pesquisa foi feita para poder descobrir quais países se morrem melhor só para vocês terem ideia o Brasil ele é o antepenúltimo colocado isso aqui em 2007 ele é o antepenúltimo colocado agora ele está indo não, escuta peraí essa primeira lista foi feita se não me engano são 20 países mas ele está em antepenúltimo colocado agora eu quero só trazer uma coisa interessante Uganda estava à frente da gente aqui duas posições Uganda 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 está em nossa frente duas posições bom 2015 The Economist lança um novo a mesma pesquisa só que agora dados atualizados qualidade de morte o ranking de qualidade de morte e aí os países foram ampliados o Brasil agora não é mais o penúltimo o antepenúltimo só que agora são 80 países não mais 20 como era agora o Brasil está em 42º colocado agora eu quero só que vocês observam que vocês observem o salto que o Uganda deu o Uganda percebeu que estava lá no fundo do posto e falou não, a gente tem que melhorar e houve investimento inclusive na seleção da qualidade de morte e só e o Brasil ele continua exatamente nessa condição ou seja não melhorou não piorou é porque aumentou a quantidade de países que ela foi pro meio só que assim países que estão à frente do Brasil por exemplo Uruguai Malásia Uganda Lituânia Panamá Costa Rica Mongólia Chile todos esses países estão acima do Brasil Estados Unidos Europa está lá Estados Unidos e França estão lá em cima? estão quem está lá em cima? Estados Unidos está em boa primeiro lugar primeiro lugar Inglaterra Inglaterra Austrália Nova Zelândia Taiwan Irlanda Bélgica Taiwan Alemanha Holanda Estados Unidos França Canadá Singapura e aí esse índice é índice de qualidade de morte ou seja que o paciente morre com menos sofrimento digamos assim isso tem muito a ver gente com o oferecimento do cuidado paliativo que é exatamente esse tema porque qual que é hoje se fala assim de um gráfico ideal de cuidado paliativo quando inicia um tratamento já deveria iniciar o cuidado paliativo em doses pequenas então imagina num gráfico quando se inicia um tratamento começa uma dose forte de um tratamento curativo e quando o tempo vai passando vai diminuindo o tratamento curativo e aumentando o cuidado paliativo por que isso é ideal gente porque as questões trabalhadas no cuidado paliativo a gente tem hoje recursos hoje se fala muito da morfina e não é o principal recurso para a livre da dor na unidade de cuidados paliativos se tem recursos superiores a isso se tem recursos para poder trabalhar só que hoje não funciona principalmente no Brasil dá uma carga total de tratamento curativo e aí quando o paciente está nos últimos meses de vida vira para ele e fala assim ó agora a gente não tem mais nada para fazer para você a gente está mandando a unidade de cuidados paliativos já no final da vida os cuidados paliativos que focam na qualidade de vida no alívio de sintomas no alívio da dor estão lá no final do processo estão nos últimos meses de vida e aí sabe o que eu percebo quando eu fui trabalhar no HC4 eu imaginava que eu ia achar lá muitos familiares revoltados porque encaminhar para o HC4 é dizer assim a gente desistiu do tratamento curativo só que sabe o que eu encontro eu encontro familiares dizendo assim o que eu não trouxe para cá antes porque pelo menos a gente sabe que aqui o paciente está conseguindo comer está conseguindo sorrir gente quem já teve pessoas com câncer aqui na família não é profissional de saúde não acompanha mas já teve sabe o que eu estou falando os recursos curativos que a gente tem hoje são muito agressivos se você já teve alguém que passou por química ou rabioterapia sabe o que eu estou falando são muito agressivos são os recursos que se tem mas são muito agressivos então lá porque parou de focar a doença o foco deixa de ser a doença e passa a ser o doente o paciente o paciente começa a engordar o paciente começa a falar o paciente consegue sorrir então se sabe que vai ter um período menor talvez mas um período com qualidade de vida menor no entanto talvez com o fim da carga curativa até o período pode até se estender mas se sabe que parou de se focar na doença por isso que eu falei aqui no slide anterior é a cultura dos limites é saber que a gente não vai conseguir a medicina a ciência a área de saúde não vai conseguir curar todo mundo a gente tem os nossos limites e antigamente o que ele fazia o foco todo era dado nos pacientes com recurso curativo e os que não tinham recurso ficavam no corredor na mata esperando morrer o cuidado paliativo vem para dizer não há possibilidade da cura mas há possibilidade do cuidado lembra Sáudas? o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida a primeira frase que a gente mostrou só é intolerável quando ninguém cuida e é nisso que a gente está aqui exatamente pela falta de investimento inclusive como um dos fatores em relação ao cuidado paliativo no Brasil e no Brasil a gente morre muito mal a gente morre muito mal antigamente costumava-se perguntar o doente o que está lhe faltando hoje a pergunta é o que o senhor sente talvez se tivéssemos mantido a primeira pergunta o eixo saúde doente estivesse em melhores condições não o que você sente mas o que está te faltando e aí eu apresento aqui um estudo que é o meio de 2015 sobre as principais preferências dos pacientes na fase final de vida então vocês imaginam esse estudo está publicado no PubMed e aí você pensa o que o paciente mais quer no final da vida dele quer ter alegria o que ele mais quer olha o que aparece em primeiro lugar viver uma vida com significado o principal desejo dos pacientes nos últimos momentos de vida nos últimos meses de vida ao se aproximar a morte é ter significado na vida é viver uma vida com sentido e aí vem equipe de saúde responsiva ambiente atendimento responsivo responsabilidade da organização de cuidados paliativos mas o desejo por significado na vida por um sentido na existência surge como a principal necessidade dos pacientes dos seus últimos meses grande desejo dele é encontrar sentido encontrar sentido e aí a gente não tem como fugir de um camarada que é o Vitor Franco só resumir um pouquinho a vida do Franco todo mundo me ouve já está cansado de ouvir falar do Franco mas assim esse cara ele foi prisioneiro de guerra ele foi passou por quatro no campo de concentração judeu inclusive pelo mais famoso deles Auschwitz e lá dentro no campo de concentração ele já psicólogo ele consegue enxergar algumas pessoas que a despeito do ambiente e do clima onde todos haviam desistido só esperando a câmara de gás algumas pessoas que ainda lutavam pela vida e todas elas ele encontrou uma coisa em comum havia algo lá do lado de fora que dava sentido à vida deles ele conta o exemplo de um camarada lá que lutava lutava por si pelos outros e quando começou ele falou assim mas por que você luta tanto ele falou olha eu deixei lá fora eu sou professor de geografia e deixei o livro pronto eu preciso sair daqui porque eu ainda sonho em publicar esse livro e ele percebeu que em todos eles havia sentido e ele sai do campo de concentração e lança um livro chamado em busca de sentido as experiências de um psicólogo no campo de concentração quem quiser depois eu tenho um pdf eu mando pro whatsapp só que é pecado tá? não é pecado saiba que eu estou pecando você também é pecado é uma organização de conhecimento quem está na igreja aproveita e já pede mas assim só pra dizer olha que coisa ele cria então uma teoria que é chamada da logoterapia e ele vai dizer que o ser humano ele pode enfrentar qualquer coisa desde que tenha um sentido naquele tempo qualquer sofrimento qualquer dor pode ser suportado desde que haja uma razão que pra ele é maior que dê sentido a que ele está indo vamos falar sobre o Victor Franco na terceira aula e aí eu quero exemplificar isso com exemplificar com exemplo foi excelente até agora o que é mais dos novos capítulos que eu tenho pra contar hoje há alguns anos no livro eu me conversando com uma paciente câncer na mama tirou a mama metástase do cérebro prognóstico complicadíssimo ela me falou que ela tinha um dano de sonho antes de morrer eu coloco o seu sonho ela falou que queria me casar eu falei olha eu não sou Tinder né você tem namorado ela falou eu tenho mas é impossível me casar eu falei o que é impossível olha a gente mora lá no Maranhão a gente mudou no Rio só pra poder fazer o tratamento a gente mora de favor numa casa em São Pedro da Aldeia e eu desço toda semana no Inca só pra poder fazer o tratamento a gente não tem família a gente não tem amigo aqui os amigos aqui são do hospital a gente não tem dinheiro por isso casar é impossível eu falei o que você sonha de seu casamento e ela me disse eu queria duas coisas só eu queria romantismo e eu queria alegria aí eu costumo dizer que eu tenho um negócio muito poderoso que é esse daqui o negócio que está aqui dentro chamado contatos o negócio não é ter é ter o telefone quem tem e um mês depois a gente fez o casamento dela dentro do Inca esse é o bolo da noiva essa é a noiva Selma casou com um vestido verde né esperança essa é a entrada dele aqui é o corredor do hospital a gente colocou o tapete vermelho que nesse dia eu descobri que se chama passadeira eu sou meio tapado e o que eu fiz na empolgação de conseguir tudo eu levei uma cabeleireira e esqueci que ela não tinha cabelo para mim mas fez cabelo de todo mundo nesse dia a cabeleireira fez cabelo dos profissionais de saúde dos acompanhantes todo mundo que estava lá fez cabelo e aí todo mundo bonito ao redor esse daqui vocês devem conhecer no fundo eu não era dessa igreja na época mas como eu coloquei no meu coração que o casamento tinha que ser o melhor para mim esse cara é o melhor então eu falei então vou levar ele e esse título é ele que ele começou a mensagem em lágrimas olhando para os noivos e dizendo o que é mais forte com o amor e a mensagem dele foi um enfrentamento a todos por favor me digam o câncer é mais forte com o amor a morte é mais forte com o amor e foi um negócio muito bonito aqui como estão dando para vocês verem a harpa ela pediu romantismo então tinha a harpa tinha a cantora lírica as fotos como estão dando para perceber são profissionais também conseguiu um fotógrafo profissional a troca das alianças a bênção olha olha é você olha olha e depois do romantismo o que ela pediu alegria e aí quando ela está com um bufê a nutrição liberou salgadinho para todo mundo nesse dia e essa é a alegria dos dois dançando valsa depois na festa que a gente fez buquê e eu vou parar por aqui porque as fotos da lua de mel são censuradas em que ano foi isso isso foi em 2000 e eu estou aqui há 5 anos então foi 6 anos mais ou menos e ela no final desse ano que aconteceu o casamento ela virou para mim e disse que queria voltar para a terra dela a gente conseguiu mandar ela de volta ela e o esposo o Maurício para o Maranhão e ela está com 5 anos em cuidado paliativo com metástases no cérebro há 5 anos ela ligou para mim esse ano dizendo que queria vir aqui no Rio queria visitar a nossa igreja e o nível de tratamento lá o Inca tem um sistema que é chamado de tratamento à distância onde tem medicações que são muito caras na rede então o tratamento à distância é o seguinte o profissional de lá tem a consulta com ela porque não tem tratamento é só medicação nesse caso quer dizer que é tratamento não tem tratamento mas o profissional faz a consulta com ela manda um relatório para o Inca e o Inca que libera a medicação e manda para ela então continua e a gente entende que é bom ela estar do lado da família bom, e sentido é alguém que vir e fala cara, qual que é a vida possível nesse momento? e eu falei que tem novos capítulos porque assim essa experiência se marcou muito a gente aí hoje de manhã eu acordei com uma assistente social do Inca me ligando falando Bruno, pelo amor de Deus vem para cá porque a gente precisa resolver um negócio e foi mas o que foi? ele falou olha um paciente aqui internou está com o KPS 30 tá e ontem ele pediu a esposa em casamento morava junto há 20 anos mas não era casado e pediu a esposa em casamento e a gente tem que casar essa semana porque não vai dar tempo e aí eu fui para lá na hora de manhã e aí a gente marcou o casamento deles para quinta-feira 11 horas da manhã 11 horas da manhã só que ele não tem condição essa condição que ela tinha por isso ele vai casar no leite e aí hoje eu agilizei para colocar eu no quarto de um leite só para poder ficar no quarto de isolamento de contato lá restrição de contato para a gente poder fazer a cerimônia e levar tudo que tiver de mais bonito hoje eu já comecei a correr atrás você viu o WhatsApp? nem viu já comecei a correr atrás contatos contatos então assim e aí eu estava visitando a Eula com o Samuel hoje e me liga outra pessoa lá do Inca dizendo olha a minha esposa está internada no Inca mas está saindo de alta hoje eu queria ver se você pode fazer nosso casamento na sexta-feira eu falei eu vou virar santo casamento mas eu quero mostrar o seguinte só para falar desses exemplos só para dizer sentido sentido talvez a gente foca muito na vida talvez que não é possível e para de focar na vida que é possível para a gente qual a vida possível hoje? eu acho que o Inca me ensinou muito sobre isso trabalhar com paciente em cuidado paliativo me ensinou muito isso eu nunca vou esquecer uma vez eu estava na recepção do hospital para conversar com a diretora do Inca e veio um paciente e uma paciente se conheceram na recepção começaram a bater papo ali e eu comecei a ouvir a conversa dos dois porque eu não sou santo fingindo que estou lendo a revista e ouvindo os dois e de repente chamam o paciente na consulta ele levanta começa a ir aí para na metade do caminho dá meia volta volta até a paciente estende a mão e fala assim eu posso te fazer um convite? aí eu liguei minha exanteninha porque eu pensei vai pô lá na moriga aí já estou aqui já caso aí ela falou pois não e ele disse assim vamos viver a vida? e ela segurou na mão dele e respondeu enquanto houver vida a gente vai viver eu tenho comparado a vida sempre tem um convite da vida é um pote de café quando o pote está cheio eu moro sozinho que é como eu guarda café no pote quando o pote está cheio a gente enche a colher cai grão na pia a gente não está nem aí mas quando o pote está vazio a gente raspa o fundo a gente vira o pote e dá a tapa dá a tapa vou fazer gestão observando dá a tapa no fundo o pote a gente dá o valor do pote e nunca deu é preciso chegar ao final do pote para dar valor aos pequenos grãos de café é preciso chegar ao final da vida para a gente dar valor aos pequenos grãos daquilo que se constitui vida daquilo que é a vida será que é preciso algum tempo atrás no rinca estava a esposa de um paciente lá comigo na sala chorando na minha sala dizendo assim quanto jogo de louça importado eu tenho guardado para usar em ocasião especial quanta toalha guardada eu tenho guardado para usar em ocasião especial os meus filhos iam almoçar todo mundo na minha casa e eu guardando essas pradas para usar em ocasião especial agora o meu marido está morrendo e eu não vou viver essa ocasião especial do marido a gente vive engavetando os momentos a gente vive engavetando as coisas para momentos especiais e esquece de fazer de hoje um momento especial um dia especial há duas semanas teve uma reunião de oração aqui na igreja eu estava vivendo um momento exatamente com esses pensamentos que eu estou falando para vocês agora e eu tive um desejo de sair distribuindo flores e eu fui na cadeia comprei umas flores vindas e flor para todo mundo e a secretária da igreja estava me falando que a flor dela está bonita e até hoje está viva não é um milagre o meu questionamento é por que a gente tem que esperar as pessoas partirem para dar flores enquanto a gente pode estar oferecendo flores em vida a gente está vivendo essas experiências promotoras de sentido durante a nossa própria vida esse daqui é um pequeno diário de um doente terminal alguns trechos foram divulgados pela sociedade psicanálise do Rio de Janeiro olha o que esse paciente diz a quem interessar possa atesto que em certos casos é claramente perceptível a aproximação do fim é o que está acontecendo comigo agora posso garantir que não viverei o dia de amanhã 3 de junho sexta-feira 3 de junho foi ontem mas hoje ainda estou vivo e tenho algo a dizer a declarar a escrever nesse caderno quase vazio dado a mim pelo meu querido doutor Ademar o qual arrisco classificar de amigo e a quem daqui a pouco entregaria essas poucas páginas escritas é o seguinte consegui finalmente a separação completa e perfeita entre dois sofrimentos está doendo muito nesse momento e no passado foram incontáveis as grandes e pequenas dores do corpo e da alma cuja lembrança por sua vez também dói mas eu nada mais sofro da dor meu caro Ademar não há vivente que escape sofrer no entanto agora compreendo não é obrigatório sofre quem é assim o desejo eu sei como moribum eu sou suspeito para afirmar qualquer coisa a suspensão é lamentável porque ele seria bom que pudessem acreditar em mim estou em paz uma enorme paz que ousarei chamar de felicidade uma felicidade de pouca duração devido às circunstâncias porém intenso o suficiente para compensar todos os trancos e barranos com que a ela cheguei eu estou em paz e é uma paz tão profunda que eu vou ousar chamá-la de felicidade felicidade porque ela não está na duração ela está na intensidade a felicidade não está no tempo a felicidade está nos momentos está exatamente nessa intensidade nos significados por mais que um hospital faça de tudo para ser pai redidor da vida sírio-libanês muitas vezes a visão que o paciente vai ter no hospital é essa essa imagem aqui na real ela pode estar refleta de corredores nas matas corredores na mata matas nos corredores gente passando para lá e para cá atravessando mas o paciente se sente assim sozinho em meio à multidão e não é raro eu estar por exemplo no meio dessa confusão não me olhando para o nada porque aquilo ali não é seu não é o seu lugar esse depoimento é de uma estudante de enfermagem que trocou de lado e agora é paciente olha o que ela disse sei que vocês se sentem inseguros não sabem o que dizer ou fazer não fujam esperem tudo o que gostaria é de ter a certeza de que haverá alguém para segurar a minha mão quando eu precisar estou com medo a morte pode ser rotina para vocês mas é novidade para mim vocês podem ver pessoas morrerem todos os dias é a primeira vez que eu estou morrendo então respeite o meu momento vocês podem lidar com pacientes com câncer todos os dias mas sabem que eu sou o Bruno eu não sou o câncer do quarto andar eu não sou o 203 eu sou o Bruno eu não sou uma patologia eu não sou uma copa é a primeira vez que eu estou lidando com isso não banalizem esse meu momento para mim ela é singular o sofrimento e a morte do outro nunca pode ser uma rotina para a gente nunca pode se tornar essa rotina primeiro é a foto fazer a foto uma pequena conversa comigo aí volta pra foto aí volta pra foto e que a gente possa capturar a contribuição de cada um dentro disso bacana esse espaço né legal bonito a gente vai conversar um pouquinho uma ideia aqui que a gente possa entrar nessa questão do câncer de uma maneira mais pessoal mas tem esse específico que eu acho que toca muito a gente que é o câncer de mama e aí queria que você falasse um pouco o que você tem de experiência o que você pensa sobre o que te traz aqui a minha avó quando eu nasci ela estava lutando contra o câncer de mama eu tenho muito medo assim da doença eu fico com a sensação que você a qualquer minuto pode perder alguém de câncer ele pode ter câncer ele pode eu acho que todo mundo tem uma história ou de algum amigo ou de alguma amiga ou de um parente isso é da vida minha relação com câncer na verdade começou a infância né minha mãe faleceu de câncer eu tinha 11 11 anos pra mim foi uma experiência muito chocante né você era novo tem muito tempo isso mas era um câncer muito agressivo e ela acabou falecendo perdi uma grande amiga que foi um câncer também que ela estava lutando já fazia 3 anos a maioria das vezes que eu tive de encontro com essa doença foi através da mulher e eu me lembro que a primeira vez que ela me mostrou a cicatriz dela isso foi muito eu lembro muito forte na verdade era um vestidinho eu não esqueço com elástico assim ela baixou ela era tão viva tão uma pessoa tão maravilhosa que ela não queria acreditar que aquilo era um câncer essa que é a verdade pra mim quem tinha câncer estava o óbito assim a condenada à morte eu acho que por isso é importante eu estar aqui porque eu não quero perder ninguém muito menos o câncer de mama que é um câncer que você pode apalpar talvez e descobrir que talvez ali tem alguma coisa errada eu vi uma cicatriz muito irregular pareceu muito dolorido aquilo e ela falava eu não sofro não tá tudo bem sobrevivi e tal eu achei tão lindo aquilo nela ao mesmo tempo parecia que ela querer dividir aquilo comigo fazia parte de um pacto assim entre nós duas sabe muito lindo me emocionei de falar eu tenho uma missão aqui também que é te dizer que eu tive câncer de mama você também também e uma das coisas assim dessa campanha que cabe a você é você ouvir a minha história eu quis essa opção de de não ter nada mesmo é de poder abraçar você e estar com o meu corpo junto do seu corpo é bonito isso que você falou quando você se olha no espelho eu vejo isso tá certo e você é linda e de alguma forma eu sou muito grata a poder me olhar no espelho e ter essa possibilidade de vida bom mas olha eu tô achando você uma pessoa que encontra o bom isso é lindo e é comovente de verdade de ver assim porque isso aqui é o aparelho que a gente tem o cavalo que a gente tem e aí vem aqui e parabéns parabéns de ter isso mesmo quando você poda uma árvore né você poda ela pra ela crescer mais e você é linda você deixou de dizer mulher por isso nem um pouco ela tá te falando vamos tirar a maquiagem vamos refazer tudo sem nada entendeu não precisa de nada né vamos fazer a nossa segunda sessão de fotos cara muito incrível a tua história assim mesmo não tem teatro não tem representação não tem coisa nem não tem nem comparação a foto com a outra para fotografar a alma olha aqui a sensação de fragilidade boa vocês tiraram de mim coisas que eu não imaginei gente olha eu vim aqui achei que era um depoimento sim e aí sai daqui outra pessoa não tem coisa Amém. 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 Tem tipos de câncer que tem uma probabilidade de cura maior do que outros. Então, assim, eu sei que o câncer de mama, o câncer de próstata, são tipos que, descobertos no início, a probabilidade de cura é muito grande. É grande, digamos assim. Agora, tem outros, não. Tem outros cânceres que são mais agressivos. Então, ao falar de câncer, nunca dá para falar de uma doença só. Porque tem muitas variáveis para poder dizer a respeito dela. Agora mesmo, é um negócio impressionante. A gente sempre costumou receber no HC4 pessoas de mais idade. Pessoas que fizeram tratamento curativo e agora já estão no final e vão para lá. Agora a gente está com incidência muito grande de jovens. E é, assim, menos de 30 anos. Então, estou com lá uma de 24, por exemplo. E é tudo a mesma coisa. Impressionante. Mulher, câncer de pó de útero. Mulher, câncer de pó de útero. Mulher, câncer de pó de HPV. Mas eu sei que essa experiência é maior, mais consistente dentro do item e tal. Mas, gente, o Caetano Milano tem aquela música que diz que é de susto, de balovício, mas todo mundo vai morrer. De susto, de balovício. Porque tem muitas doenças, tem muitas possibilidades de dores, que a espiritualidade vai ajudar, vai estar contribuindo positivamente. Porque as pessoas falam muito assim, câncer, 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 como se câncer. É porque o câncer hoje, a visibilidade, o câncer. Vocês lembram da AIDS na década de 80? Uma pessoa recebeu um diagnóstico de AIDS, ela recebeu, era como se a gente recebesse um atestado de óbito, né? Então, o câncer hoje tem essa figura exatamente por quê? Ela tem uma fala muito interessante, porque a gente sabe hoje que o paciente que morre pior é o paciente com insuficiência cardíaca, né? Com doença cardiológica. Exatamente por isso, porque o câncer, ele é muito visado, ele é muito tratado de uma forma ou de outra. Você tem muito tratamento curativo e o oncologista, ele consegue perceber muito bem o momento que ele fracassou, né? E aí ele passa para o cuidado paliativo. O cardiologista, ele tem muita dificuldade ainda de saber aonde que ele está pisando, porque o paciente que tem doença cardiológica, ele vai se superando e a doença, ela cronifica muito longamente. Ele perde essa mão. Então, o paciente que sofre mais para morrer é o paciente com doença cardiológica. Se você for olhar o próprio cuidado paliativo, ele tem evoluído mais dentro da oncologia. Dentro da oncologia, é aí que ele começa, onde ele é muito forte hoje e está ficando espalhado. O paciente todo dia, que a pessoa vai arrastando aquela dificuldade, anos e anos. Tem aquelas que estão em um acidente, um desastre. Eu quero dizer, as formas, né? Como vem, a gente não sabe, né? Então... O acidente, por exemplo, o paciente era normal, saudável e tal, sofre um acidente tetraplégico. Ele já tem a indicação de cuidados. Agora, de fato, a visibilidade é outra. É uma até outra. Eu vou entrar em detalhes aqui, né? Nessa discussão, mas ele não pode esquecer que na questão do câncer, existe um arrelo econômico muito grande. A indústria fármaco, na hora do câncer, movimenta bilhões de dólares no mundo todo. Então, há todo investimento de cada vez mais medicação. Porque uma questão na medicina, nas outras áreas, como na tecnologia, às vezes barateia. Na medicina, não. Quanto mais sofisticado o tratamento, mais caro se torna. Então, o câncer é um investimento pesado em cima disso, porque é, às vezes, mais caro o tratamento. Mas você falou uma coisa aí da questão da AIDS, que o Bruno Levan levantou, né? A AIDS, ninguém tinha a pena de quem morrer de AIDS. Porque ele fez por merecer. É. Parece como se fosse uma culpa, né? Um castigo, um castigo. E aquela piada que fala com os mineiros, né? Que no canto até os mineiros são solidários, né? Então, a Avon faz aí. Então, a Avon faz aí. Acho que o mineiro é solidário o tempo todo, né? Vai ser só uma piada malgosa, porque alguém inventou um dia. Então, a Avon faz essa campanha, porque é linda, emocionante. Todo mundo, a gente tem vontade de contribuir. A gente não sabe o percentual de venda que vai para o que chega o paciente. Igual a questão do Outubro Rosa, né? Que é o mundo todo pintando tudo de rosa, tudo de rosa, tudo de rosa. Cristo fica rosa. Dizem que tem o percentual que vai para o tratamento. Que percentual é esse? Né? Os Estados Unidos tem uma artística muito grande. E vai para onde? Para centros privados de pesquisa? Exatamente. Para descobrir a gente tem que descobrir. Não é de caneta que comprar mais. Exatamente. Só uma coisa que eu queria falar. Assim, quando eu fui trabalhar em cuidados paliativos, né? A questão da espiritualidade, para mim, foi uma questão, assim, gritante, né? Por Deus ser criado na igreja, né? Ser crente, né? Se morrer sem salvação, vai para o inferno, né? Qual que é a minha função ali, né? Eu fiquei, ela está me morrendo, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chamar o trono para converter, né? Então, assim, foi um momento, assim, de muita aprendizagem ali. Quando eu comecei a perceber, né? No trabalho do dono e do outro, o irmão do pastor lá, que começou junto contigo. Lembra? Você está falando do Rafael? Que é o irmão da Raquel. Ah, tá, o Davi. Da que te levou para lá, não foi? Então, aí vocês, quando eu fui começar o trabalho lá, aí que eu fui começar a compreender, assim, essa dimensão da espiritualidade. Que não era religião, não era proselitismo religioso. Então, assim, daí te mandava aparecer, falar para a capelania, não era para fazer proselitismo religioso. Não era o Bruno para o crente, e chamar alguém da Umbanda para o irmão. Não era nada disso. Era uma cena de capelania, que é dar esse trabalho da espiritualidade, né? Essa questão de lidar com a morte, né? Com as dúvidas que vêm, desinvamper com a vida, né? E que, às vezes, não é um trabalho da psicologia, não é um trabalho do serviço social. São outras questões, né? Só quem trabalha com a sua espiritualidade está melhor preparado para responder ali naquele momento. E aí foi um momento de muita aprendizagem, a gente, para mim, aprendendo essa questão, né? Entender aqui, entrar para o mar pode ser sagrado para essa pessoa, né? É difícil a gente entender isso. Essa horizontalidade da espiritualidade, como você falou. Parece, assim, usar um termo, né? Da sua origem, da minha, por exemplo, protestante. Parece que se Jesus não está, não vale, né? Não vale. Se a experiência não vale, porque Jesus não está, né? Será que a gente não tem essa horizontalidade nas artes? Na natureza. Uma amizade, uma conversa. Sei lá, no Jardim Botânico, né? Não sei, no mar, mas, de repente, contato com qualquer tipo de natureza. Sei lá, brincar com animal e tal. Eu estava pensando naquele gráfico, desculpa eu te interrompi, né? Não, pode continuar. Aquele gráfico que você falou de onde se morre melhor. E não tem, necessariamente, que ser um país de primeiro mundo. Você está falando dos avanços tecnológicos da medicina, né? Tem país que é mais pobre, em teoria, que nós, e morre-se melhor. Tipo Uganda, por exemplo. E eu fiquei pensando, como pode ser mais em conta você fazer uma medicina preventiva e uma medicina paliativa. Você precisa de trabalho humano e não tanto tecnológico, né? Então, você sai do curativo, você pode baratear. E aí tem os interesses. Será que tem mesmo o interesse de você cuidar de uma pessoa mais barato e que ela sinta mais satisfação? Essa é a pergunta desse gráfico, eu acho, né? Não, então, esse gráfico... Vai ficar no laço, né? É, não precisa responder. Mas as que foram utilizadas para considerar morrer melhor é morrer pior, né? Não tem vários. Tem vários. Eu coloquei só o resultado da pesquisa. Então, no aspecto de temporalidade, eu imagino que num país que tenha muita relação com a questão transcendental, menos orientais e tal, talvez eles tenham um tipo de morte que bobrinha pra caramba, mas de repente eles têm menos desespero do que um cara cheio de grana lá no Hollywood, não, so, so, so... Entendeu? Então, o mundo sabe, né? Não, não, não... Que morrer bem, morrer mal? Isso é um critério de você fazer uma pontuação que eu espero que tenha, mas em segundos. Porque é muito comum a gente focar no paciente. Mas no suporte espiritual tem um foco também nos familiares e os lidadores ou acompanhantes, que nem sempre é um familiar, né? E que é tão importante quanto. Até agora eu nem entrei nem no paciente. Eu estou trabalhando só no sofrimento de uma forma geral. Mas, assim, eu costumo dizer que a gente tem que identificar quem é o nosso paciente. Às vezes o nosso paciente é o profissional de saúde, às vezes é o cuidador. Só antes de passar para o Dimas contar uma história em relação a isso, que é o caso agora, nesse momento. A gente há 11 anos no Inca, né? A gente vive pacientes que marcam a gente, né? E que eu sempre lembro e conto as histórias. Eu estou vivendo um agora, um caso. A médica lá, a doutora Cristiane, me pediu para eu poder entrar no caso. Uma paciente, um tumor de cabeça e pescoço. Ela trata há 30 anos de câncer. E o tumor tirou, ela perdeu metade da mandíbula. Só que, assim, ela era solista do coral da igreja dela, da PIB de Campo Grande. Ela era a voz principal do coral. E a maior alegria dela era cantar no coro. O que aconteceu? Ela, porque perdeu a mandíbula, ela ficou fanha. E ela não canta mais na igreja. Isso foi a dor dela. Era não cantar mais na igreja. E aí, a doutora Cristiane pediu para eu entrar na situação. E foi interessante. Eu cheguei para ela e a primeira consulta que eu fiz com ela. Eu segurei na mão dela e falei assim, Dona Zezé, me conta. Como é que está seu coração em meio a tudo isso? Todas essas notícias, a tudo que você está enfrentando. Ela me respondeu cantando fanha. E ela cantou assim, Se paz há mais doce, me deres gozar. Amém. Se dor há mais forte, sofrer. Ó, seja o que for, Tu me fazes saber Que feliz com Jesus, sempre... Acabou. Aí, acabou eu. Acabou. Acabou. E aí, o que aconteceu? Os meus encontros com ela, já que eu vi essa abertura, Passou a ser encontros musicais. Então, assim, uma vez, segunda vez, eu fui lá, Eu levei meu violão, que inclusive já deixei lá. E aí, depois que a gente conversou, A gente abriu o inário, Aquela sonda no inário da igreja dela, E começamos a cantar os hinos. Aí, na outra vez, eu levei o casal daquela igreja, O Elmo, que está ali atrás, né? E Emi, e dois, duas pessoas que eu considero meus pais, né? De consideração, que é o Éden e o Damaris, Formei um quarteto. Tinha soprano, baixo, tenor e contralto. E eu levei eles lá, deixei eles na minha sala, Falei pra ela hoje, eu tenho uma surpresa pra senhora. Subi na minha sala e eles cantando. Gravamos um vídeo, porque foi na época do Natal, Dos quatro com ela, cantando aquela noite feliz, de Natal. Chamei a diretora, foi um negócio lindo, assim. E os nossos encontros sempre foram assim. Aí a gente vai contar o outro capítulo da vida do Ana Zezé. O marido dela é um cara fantástico. Ele era bombeiro, né? Já estava aposentado, mas ele é bombeiro. Ela ficou viúva, e há 25 anos atrás, Quando ela ficou viúva, ele foi chamado na casa dela, Porque a casa dela estava caindo, um barranco que ia consumir a casa. E ele foi pra poder, como bombeiro. Só que ele chegou lá e viu uma mulher viúva, Com cinco filhos pequenos, passando fome, Sem uma TV em casa. Cara, ele resolveu um negócio de barranco lá, E falou, cara, não posso ficar só nisso. E ele voltou no dia seguinte na casa da mulher, Com uma cesta básica e com uma televisão, Pra dar de presente pras crianças poderem assistir desenho. Ele começou a frequentar a casa da Ana Zezé, Pra ajudar ela e apaixonar. Ela já tinha câncer na época, e eles se casaram. E assim, ela só anda na bolsa dela, Com uma foto dela quando ela era jovem. Porque a doença, ela está com uma massa, Que agora fechou o olho direito dela, E essa parte que ela não tem embaixo, Então o rosto dela está bem deformado. Então, você senta pra conversar com ela, Olha, eu não fui sempre assim não. E puxa um porta-retrato, não é só foto não. Porta-retrato. Olha como é que eu era bonita. E fica mostrando. E sempre ele, e ele fala, Zezé, não fale isso, minha preta. Você pra mim é linda. Você pra mim sempre vai ser bonita. E ele era sempre isso, mãe. Semana Santa, ele passa mal, vai pro hospital, O pessoal que está com câncer. Pedimos pra ver os exames dele, Muito mais agressivos que o dela. Nossa médica olhou lá e falou, Porque na cabeça dela, Ele ia durar mais uns 30 anos, igual ela durou. Só que o dedo está muito mais agressivo. O localizador aqui já é perfil pra cuidar do coletivo. Já foi descoberto com câncer avançado. Cara, Quem é teu paciente ali? Dois. Não é só ela. Eu lembro que, cara, Quando eu vi aquela situação, Fiquei olhando assim, Um tempão olhando pros céus, assim. Não, os dois, E não é porque ele tem câncer. Não, não. Mas assim, Só pra dizer o seguinte, A doença nunca é o único problema. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, Muitas vezes isso vai cair no próprio profissional também. E a gente vai fazer esse trabalho também com o profissional. Também com, Ou seja, Eu costumo dizer que todo mundo no hospital tem papelão. Só eu que não. Mas assim, É nesse sentido que eu digo. Ou seja, Esse caso, Eu já trabalhava com ele antes. A gente acompanhando ele antes. Eu fazia visita na casa dela, inclusive. Quando eu não conseguia ir pro hospital. Só pela situação que se encontra agora. Então assim, Nunca é um elemento só. Gente, Sempre é algo mais amplo do que nessa figura. Sem planizar numa só figura. É sempre mais amplo. Dimas, Dimas pediu primeiro. Depois você, Senhor. Bom, A pergunta que eu ia fazer, Dimas, Não é tão romântica, É tão político. É mais prática. Existe eleitorialidade de doenças? Realmente. Porque a família da minha primeira mulher, A minha primeira mulher, Não é um homem de mamãe, Sei lá, Jeová. Na família dela, Tem morrido velhas, Tígras, Piagó, Não sei o que, Tudo com 89 anos, Mas a causa é câncer. E morrido pessoas novas também. A sobrinha dela, Também chamava o nome dela, Uma vida, Morreu com 49 anos de câncer, Por câncer. A família, Todas eles morrem de câncer. O Juarez mesmo, Morreu com melanoma. Dimas, Existem pesquisas dentro do INCA, Que estudam especificamente isso. Que tem estudado especificamente isso. O que se sabe é, Novamente eu vou dizer para você, O câncer não é uma doença única. Isso torna esses estudos, Inclusive mais difíceis. Que tipo de câncer que a gente está falando? O que a gente está falando? Então é nesse sentido que eu falo que, Hoje tem um setor que estuda isso, Que inclusive no INCA, As pessoas, Lá na Unidade 1, As pessoas tem como, Se tem muitos casos na família, Tentarem estudar e ver isso. Ou seja, Existe essa possibilidade, Existe essa questão de hereditariedade. Então assim, Eu não me sinto com a segurança, Para poder te afirmar que sim ou que não, Mas o que eu digo, Se o Instituto Nacional de Câncer tem estudado isso, Então assim, É uma coisa que precisa ser levada em consideração. Não é para nenhum de nós ficar com um, Aquela coisa de contágio, Nada disso, Mas assim, Existem estudos que estão tentando desvendar isso. Só que normalmente eu digo, O câncer não é uma doença só. Tem que levar isso em consideração. Eu fiz exame de DNA, Porque eu tive câncer. Eu nasci de ovário, coincidentemente. E no meu exame de DNA, Dá um traço. E isso vem, Minha bisavó morreu de câncer de ovário, Meu avô morreu de câncer de pâncreas, Que é da mesma linha. Eu tive de ovário, Minha bisavó morreu de câncer de pâncreas, Eu tive de pâncreas. Que é da mesma linha. Minha bisavó morreu de câncer de pâncreas, Que é da mesma linha. Então assim... Minha bisavó morreu de câncer,